Olá, meu nome é Christopher Garman da Orasa, grupo para falar sobre o Brasil em 60 segundos. Vamos lá para a pergunta da semana. A decisão do presidente Lula é reonerar combustíveis? Foi uma vitória política para a equipe econômica? Sem dúvida nenhuma foi. Mas a decisão também trouxe um sinal preocupante. Na semana passada, a presidente do PT, Glicio Hoffmann, estava abertamente criticando o desejo da equipe econômica reintroduzir o pisco-fim sobre combustíveis já no mês de março, argumentando que isso representaria uma quebra de uma promessa eleitoral e que tudo deveria ser só decidido no mês de abril. O fato do presidente Lula acatar a recomendação da equipe econômica de reintroduzir esse imposto já no mês de março é um sinal que a equipe econômica não está escanteada e que o presidente Lula dá ouvido, sim, à necessidade de tomar decisões que dão um sinal de responsabilidade fiscal. O problema veio na forma em que o governo encontrou para poder recompor a receita pela reintrodução só parcial desse imposto, que foi pela taxação da exportação de petróleo em 9,2%. A decisão pegou o setor de surpresa, não foi antecipadamente negociada. É um setor que toma decisões de investimentos vultosos de longo prazo. Logo, uma decisão de mudar a carga tributária é uma decisão delicada que pode diminuir o apetite para investimentos num setor de petróleo que é promissor na cena global. Portanto, na ânsia de tentar recompor a receita e dar um sinal de credibilidade fiscal, o governo pode ter subestimado o impacto que essa decisão possa ter num setor tão estratégico. Ficamos por aqui e até a próxima semana.